Olá, pessoal! Meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Hoje eu só vim aqui dar um recadinho super rapidinho pra vocês, tá? Tem uma loja que é a Rosa Tecidos e Aviamentos, que é parceira aqui do Alfinetadas da Moda. Inclusive, esses tecidos que estão aí foi ela que me enviou, tá? E ela tem um grupo no WhatsApp, que eu até divulguei aqui o link pra vocês, aonde ela vende retalhos mega barato, entendeu? É muito barato os tecidos que ela vende lá, sai até briga entre as meninas. Só que pessoas de má fé estavam usando este link que foi divulgado aqui no canal pra divulgar fotos impróprias, conteúdos impróprios no grupo dela. Então, ela fechou aquele grupo, tá? E agora, pra ficar uma coisa mais restrita, só pra quem quer mesmo comprar tecido, ver modelos, ver lançamentos... Então, se você realmente tem interesse, eu vou deixar o número do WhatsApp dela aqui, que você vai mandar pra ela uma solicitação pra ela colocar você no grupo. Então, ela vai conseguir filtrar melhor quem entra agora no grupo pra não ter mais esse tipo de problema, né? Então, o telefone dela é o 19-981-55-1475. Então, se você quiser fazer parte do grupo pra ver tecido, modinha, aviamentos, que ela tem aviamento, ela tem de tudo no site dela, pessoal, e ela vende pelo WhatsApp também. E no WhatsApp, neste grupo novo agora, ela tá sempre colocando muita coisa em promoção, tá? Então, é só um recadinho que eu venho a trazer aqui pra vocês, rapidinho. Pra quem quiser ir tá comprando tecidos barato, entra no grupo da Rosa Tecidos e Aviamentos.